Meus amigos, nós temos muitas novidades de Mortal Kombat 1 chegando aí pra gente, teremos Pet Robusto com Takeda e Farrah no dia 23, no dia 26 teremos o painel da San Diego Comic Con com novidades que o jogo vai ter aí no seu ano 2, e nesse vídeo aqui, cara, eu preciso trazer justamente essas informações relacionadas ao ano 2 pra vocês, porque saiu o calendário da San Diego Comic Con lá que o Mortal Kombat 1 vai estar e tal, e nós temos ali um vislumbre dos participantes que estarão nesse painel e também o que eles irão apresentar em termos de recursos e tudo mais, e eu vou mostrar tudo aqui pra vocês, além de uma skin gratuita que já está disponível também. Saudações deles, seu canhão, não abre-se embora pra mais um videozinho de Mortal Kombat 1 aqui no canal, se você curte os nossos vídeos, você já tá ligado aí no esquema, deixa seu likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não ter notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos vídeos, estão ligados aí no esquema, acesse o nosso site camiola.net e confiram o vídeo que publicamos mais cedo, pessoal, com gameplay e muitos detalhes, além de data de lançamento da Lídia Sobieska, nova personagem do Tekken 8, que chega ainda este mês pra nós. Tá aqui embaixo no comentário fixado, acessa lá e dê essa forcinha pra gente se vocês puderem, beleza, meus amigos? Então, vamos que vamos, deixa eu trocar minha tela aqui, porque nós temos informações legais do Mortal Kombat 1 poder passar pra vocês. Primeiro de tudo, com a tela preta aqui, que eu acabei não colocando, beleza, agora está aparecendo, nós temos aqui essa publicação do nosso querido Bumbum, que ele colocou hoje pra gente, né? Ele já tinha avisado que nós teríamos essa skin de forma gratuita, né? Do Golden Boy Johnny. Isso foi há 20 horas atrás, essa publicação dele aqui, como vocês podem ver. E agora, cara, ó, há duas horas atrás, ele já mandou uma mensagem falando Golden Boy Johnny Cage está agora destravado de graça para todos. Cheque o seu inventário. Então, basicamente, vocês devem acessar aí o Mortal Kombat 1, ir lá na parte de customização, selecionar o Johnny Cage e aí vai ter esse traje aqui, né? Que nós já resgatamos outras vezes ali com cores diferentes e é só vocês procurarem esse dourado aqui, né? Com essa jaquetona dourada, as correntes douradas na mão também, a parte de cima da blusa dele branca, a calça preta e tal, com o título Golden Boy Johnny pra gente poder utilizar nas nossas lutas. Então, acessem aí, chequem e vejam se já está disponível pra vocês e coloquem aqui embaixo nos comentários também, só pra gente poder ficar ciente, beleza, meus amigos? E agora, vamos para a cereja do bolo desse vídeo aqui, porque nós temos sim informações relacionadas a San Diego Comic Con sobre o que podemos esperar daquele painel, né? Vamos lá. Ó, estamos aqui no site oficial da San Diego Comic Con, galera, como vocês podem ver, e na parte de programação tem como a gente selecionar o Mortal Kombat 1 e tudo, e lá diz o seguinte, ó, Mortal Kombat 1 More Combat, ou seja, mais combate, que vai acontecer na sexta-feira, 26 de julho, às 2 p.m. PDT, que convertendo aqui por área de Brasília, será às 18 horas. Aqui, eles não estão mencionando nada com relação a fazer transmissão desse painel pra gente, tá? A gente só tem a localização dele aqui, ó, que é o Room 6BCF, não fala nada sobre ser transmitido, não posta link nem nada, vamos esperar mais pra frente, né? De repente, eles atualizam essas informações aqui pra nós e a gente vai ficar antenado aqui pra poder trazer pra vocês. E aqui diz o seguinte, ó, Ed Boon, o chefe criativo da NetherRealm Studios e co-criador de Mortal Kombat, se junta aos atores Erika Ishii, de Starfield e Fallout 76, e Kaiji Tang, de Jujutsu Kaisen e Detetive Pikachu Video Games. E aí, cara, eu fiz questão de separar esses atores aqui, ó, pra poder mostrar em mais detalhes pra vocês os trabalhos que eles participaram, pra gente poder ter uma ideia dessa participação deles ali, né? Vamos lá, deixa eu trocar minha tela aqui. Eu estou com a Erika Ishii pra gente poder conferir. E aí, vejam só, essa daqui é uma foto da atriz, e um pouco mais abaixo nós temos aqui os games que ela participou, né? Apex Legends, Destiny 2, Deathloop também, ó. Ela esteve em Final Fantasy VII Rebirth, que foi lançado esse ano, fazendo vozes adicionais. Ela esteve aqui também em Call of Duty Modern Warfare 3. Teve em Starfield, que eles mencionaram ali também naquele post. A Apex Legends, que eu acabei de mencionar. O Crash Team Rumble também ela participou. Destiny Lightfall, Call of Duty Mobile. Então, assim, ela tem um bom currículo com relação a games, cara, dublagens que ela faz lá. Olha aqui, ó, Vampire The Masquerade, New York By Night também ela esteve. Isso aqui é uma série de TV, no caso, não é um jogo, mas é uma obra bem famosa aí também. Então, assim, ela tem um baita de um currículo. E aí a gente fica pensando, ela estará naquele painel fazendo participação? Acredito eu, porque ela deve dublar alguém, deve fazer algum papel dentro do Mortal Kombat 1. Senão, não faria sentido eles chamarem esses atores para estarem lá nesse momento, né? E a gente começa a pensar com relação aos personagens que eles devem apresentar. A Jade é uma personagem que eu acredito que vai aparecer, sim, nesse Kombat Pack 2. Mas nós já temos a Mella Lee, eu acho que é esse o nome dela, né? A dubladora da Jade, que nós já estamos muito acostumados aí do Mortal Kombat 11 e tal. E ela já tinha feito posts muito tempo atrás com aquela caixa d'água, né? Com o logo da Warner ali, falando que ela estava indo fazer uns trabalhos e tudo. Então, assim, não sabemos exatamente qual tipo de personagem essa atriz aqui vai interpretar. Pode ser alguma personagem feminina nova, alguém da era 3D que está retornando e tudo. Ou quem sabe eles surpreendem a gente, pode ser até mesmo a Jade, né? Embora eu acredito que é a Mella Lee que vai fazer mesmo se a personagem retornar. Mas, no momento, fica aí o mistério. Deixa aqui embaixo nos comentários quem vocês acham que essa atriz aqui pode interpretar no Mortal Kombat 1. E aí, nós temos o outro ator também que eles mencionaram nesse post, que é o Kaiji Teng, como vocês podem ver. E ele tem alguns trabalhos aqui bem contundentes também, cara. Ele participou da Liga da Justiça, ele esteve em Jujutsu Kaisen fazendo ninguém mais, ninguém menos do que o Satoru Gojo. Personagem extremamente poderoso e um dos personagens mais fodas pra mim dos animes e tal. Desde que eu conheci a obra Jujutsu Kaisen, inclusive, recomendo pra vocês aí se vocês não conhecerem. E ele faz a voz em inglês. Só que, reparem, reparem aqui, um jogo pouco conhecido que vai estar nesse painel, que ele participou e fez a narração. Mortal Kombat 1, ele fez ninguém mais, ninguém menos do que o Sub-Zero Bi-Ram. E ele vai estar nesse painel da San Diego Comic Con junto com a Erika, que eu acabei de mostrar pra vocês. Será que isso daqui pode ser um vislumbre da chegada de, talvez, um Noob Saibot? Porque esse é um personagem que eu acredito também que vem nesse próximo pacote de lutadores. Pois falta só ele, cara, se minha memória de véio não falha, pra poder fechar todos os ninjas do Mortal Kombat dentro do jogo. Tá certo que o Tremor, ele é um Camel Fighter e tal, mas ele tá ali dentro e falta o Noob Saibot. Então, pode ser que ele esteja aqui, porque ele faz a voz do Bi-Ram e, naturalmente, esse personagem se transforma no Noob. Então, eles podem já mostrar o Noob Saibot ali e estão levando o nosso querido Kaiji Teng, que vai fazer a voz sombria do Noob, pra ele poder falar um pouco mais do personagem. Obviamente, né, galera, isso daqui é uma especulação da minha parte, visto que nós vimos que ele fez o Bi-Ram no Mortal Kombat 1, na campanha base e tudo mais. Ele tem muitos outros trabalhos fodas aqui também, se vocês quiserem dar uma conferida. E, obviamente, como eu acabei de falar, deixa aqui embaixo nos comentários como vocês acham que vai ser a participação do Kaiji Teng lá. É justamente pra poder revelar um novo personagem, ou ele só vai estar lá mesmo pra poder trocar uma ideia com a galera, falar sobre o próprio Sub-Zero mesmo. Deixa aqui embaixo, tá? E aí, continuando aqui com relação a esse post, galera, ó, além dos atores que eu acabei de mencionar e mostrar pra vocês, estarão disponíveis lá também nesse painel, ó. Membros da Netherrealm, como o Marty Stoltz, que é o diretor de desenvolvimento das cinemáticas, e o Joshua Slingerland, que é o principal artista das cinemáticas também. Para uma discussão sobre a continuidade da história, lutadores futuros, que pode reforçar ainda mais a presença da Erika e do Kaiji por lá, e novos recursos do jogo, que serão adicionados no Mortal Kombat 1 para esse ano 2. E aí, quem vai moderar esse painel vai ser o Caliph Adams, como eles estão mencionando aqui, que é o CEO do Spawn On Me e do Spawnies também. Ou seja, pelo que a gente tá entendendo desse texto aqui, eles vão dar um grande foco nessa continuidade da história, eles vão conversar a respeito, devem mostrar a trailer pra gente lá também, dessa expansão. E aí vão falar sobre os lutadores futuros, que eles já devem revelar alguns pra nós, por isso que eu acho que esses dois atores estão lá também nesse painel. E sobre esses novos recursos de jogo, que tá todo mundo curioso, eu tenho certeza, pra poder ver o que que vai acontecer, o que que eles irão trazer disso daqui pra gente. E esperamos que sejam modos aí offline também, Santuário do Guerreiro Lano Online, Treino Online, Lobby Online, muitas das coisas que a gente tá querendo aí pro Mortal Kombat, pra poder aumentar o volume de coisas ali pra poder se fazer no game, além de jogar Torre, KL e Modo Invasões. Então agora eu quero muito saber a opinião de vocês, meus amigos, o que que vocês acham aí que vai rolar nesse painel com base nessas informações que eu acabei de passar aqui pra vocês, principalmente dessa participação da Erika e do Kaiji também que estarão lá, provavelmente eu poder revelar novos personagens. Eu vou adorar ver os comentários de todos aí, pessoal, e mais uma vez, não se esqueçam do likezão, se inscrever no canal, ativar o sininho, pra não perder a notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão pra todos vocês aí, até mais, e fuemos, meus amigos!